Eu queria curtir muito eles Quanto tempo, Marcelo? Dois minutos? Vocês vão voltar, pelo amor de Deus Não, vamos voltar A gente volta, a gente volta Com certeza, depois de repente com o grupo Com o grupo lado a lado A gente pode vir aqui também Lado a lado A lado a lado A gente amei Engraçado que essa música não é, Adriano Tem muito a ver com o que está acontecendo agora Acho que 20 anos atrás Do Cazuza Acho que é mais de 20, sei lá Ele parece que a coisa não muda nesse país Há 30 anos A coisa não muda nesse país, cara Agora nós estamos no retrocesso de novo Gente, que coisa incrível Parabéns São os mistérios que passam por nós Gabriel, e eles vieram cantar uma música E a gente com o Adriano Com gente que é Tá aqui todo mundo revoltado Falando essas coisas E eles vêm aqui e cantam uma coisa A gente vem pra acalmar Pra falar assim Tem jeito, gente Com amor, né? Com a gente acreditando nos outros Com a amizade Com o dom da amizade A gente tem jeito Mas sabe de uma coisa Essa música A gente vê a letra É uma coisa assim Muito, né? Complexa Muito, né? Falando de Tipo Não vai ter jeito Continua do mesmo jeito É sempre a mesma coisa O tempo não para e roda E sempre acontece a mesma coisa Parece que está naquele círculo vicioso, né? Mas é uma coisa tão incrível Eles estão fazendo O combate Fernanda Moraes Que só fala do bem Só prega o bem Amor e tudo Com essas criaturas maravilhosas Gabriels, né? Que também estão me sentindo bem Que a gente vê assim Nossa, gente Eu me sinto tão feliz A gente está ouvindo no Facebook A gente está ouvindo no Facebook A gente está ouvindo no Facebook Olha que está aí Um beijo, viu? Mery Gabriel Maciel Gabriel Saúde Maria Clara Maciel Estou gravando ali Minha filha Você podia dar pelo menos um? Caramba! Não, como? Olha só Vamos fazer A Thalha Fernanda Vamos fazer um programa Adriano Fernanda O Bernardo Olha só Fernanda Moraes Você estava me escondendo Essas filhas Não, nada Está tudo aí Está me escondendo ali É porque É uma coisa de cada vez Eu vou querer a tua menina Cantando aqui também Isso Porque agora eu quero descobrir Essa família, gente O que é isso? E aí na próxima vez O Pedro Rocha vem também Que hoje ele está Agora está tocando em algum lugar Que eu não sei Aonde Pedro Rocha Um beijo no seu coração Ai, gente Pois é Eu gostei de vocês Poxa Vocês vão voltar Obrigada, Mery Muito obrigada Obrigada, Mery Monteiro Por essa sua energia Que você sempre está aí Com esse amor ao América Que você está sendo Muito obrigada Muito obrigada a você também Olha, estou encantada Uma pena de só cantar no meu zinho Mas olha só Acabou o tempo Acabou o tempo Aí a gente continua A gente continua aqui no Facebook Nas redes sociais Então vamos lá Tá bom Então que aí pelo menos A gente pode continuar cantando Que eu adorei Tudo aqui E eu não quero perder essa aí Também vou estar filmando Pro YouTube Né, Mery Monteiro Vamos lá então Vamos dar um grito de guerra Aqui está encerrando o programa As 20 horas Sem Roberto Carlos Aqui, tá gente 20 horas Sem Roberto Carlos Sintonize Quem ama o rei Está aqui com o nosso Luiz Brito Não é isso? 20 horas Então, gente Obrigada pelo convite Então valeu Obrigada Olha só Vamos dar um grito de guerra Do nosso América Futebol Clube E aí depois a gente fica aqui cantando E enfim Né, porque agora o horário está vazio Não tem alguém aqui no estúdio Vamos lá Sangue, sangue, sangue América Futebol Clube Fui Valeu